Gente, a Filô tá morrendo Ela tá caindo por tudo Ela não se mexe mais Ela tá muito molenga, gente Olha só como ela tá Ela não sobe mais no meu dedo Ela tá caindo Toda hora Eu não sei o que aconteceu com ela Eu só sei que eu fui ver ela de noite E ela já tava assim Ela não se mexe mais Mas hoje Hoje mesmo olhei ela Ela tava bem Agora ela não se mexe mais Ela tá muito molenga Ela tá caindo toda hora Eu não sei o que aconteceu, gente Do nada ela tá assim Ela tá caindo toda hora Ela não tá mais se mexendo E ela também Ela tá muito fria Ela tá gelada Eu não sei o que tá acontecendo com ela, gente Eu sempre tô cuidando dela direitinho, gente Eu dei comida pra ela hoje Eu dei água pra ela hoje Eu dou o remédio dela sempre Eu dou o remédio que ela toma Mas hoje de noite eu vim aqui olhar ela só E ela já tava assim Ela tava dentro da gaiola Ela tava na casinha dela Onde ela sempre dorme no ninho E ela já tava assim Ela tá muito molenga Esse pé aqui ela nem mexe mais Ela tá caindo muito, gente Ela não interage mais comigo Ela não sobe mais no meu dedo Ela não tá abrindo mais a asa dela E ela tá caindo muito também Ela não tem força pra ficar em pé Ela não tá conseguindo ficar em pé mais, gente Ela não tá ficando em pé, gente Eu não sei o que tá acontecendo com ela Então, gente, tchau